Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje para fazer o unboxing deste Project L, um jogo que está a fazer imenso sucesso, pelo menos na Europa. Ele está pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 30 minutos e recomendado para dados superiores aos 8 anos. Graficamente o jogo tem um estilo muito vetorial, com um estilo também muito próprio, com esta ideia das espécimes de Tetris, com estas formas tão características. E nada melhor do que podemos encontrar dentro desta embalagem. Aviso já que a caixa é pesada, é pequenina, é pesada, mas é daqueles jogos que parecem de coleção, com ótimos acabamentos. Esta caixa preta é lindíssima, aqui com verniz aplicado, e só por isso chama logo a atenção. Temos então um manual de regras em 3 idiomas, portanto inglês, francês e alemão. Como podem ver, o jogo não vai ser muito complicado, portanto tem cerca de 8 páginas cada um dos idiomas. Temos aqui os Player Rates, com indicação Frente e Verso. Temos aqui esta folhinha separadora, e depois aqui diferentes componentes. Vejam só, tudo aquilo que aqui está. Então, temos as peças em L, as peças em Z, os famosos T's. Aqui estes quadrados simples, estes L de outra forma, estas pecinhas só com dois espaços, estas verticais maiores, estas maiores e estes quadrados grandes. O material é todo em acrílico, portanto, se estão a ver as peças do azul, é exatamente o mesmo tipo de material. Mas, mais uma vez, ótima qualidade e, sinceramente, só olhando para os componentes, já acho que é um jogo com uma ótima relação qualidade-preço. Depois, temos aqui diferentes pranchas. Portanto, eu vou só abrir esta para facilitar o unboxing. Deixem-me só conseguir abrir. Como podem ver, isto não é propriamente fácil. Aqui já consegui. E temos então... Então, são estas as bases que vão ser aqui utilizadas. Neste momento, nós também vamos mostrar os componentes. Portanto, a própria peça tem algum volume, portanto, de forma a que isto fique aqui bem encaixado. Mas são pequenos desafios de lógica. Isto também é bastante interessante. Como podem ver, tem aqui mais uns quantos. E, como eles dizem, é um jogo realmente aqui com uma duração de 30 minutos. Portanto, parece-me também aqui bastante inseguível para o tempo que é indicado. Foi, então, este o nosso unboxing deste Project L. Iremos depois explicar as regras no outro vídeo, que fica, então, para outra altura. Obrigado. Até lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.